capítulo 3 a regra de ouro da mudança de hábito porque a transformação acontece primeiro o relógio na outra ponta do campo diz que restam oito minutos e 19 segundos quando tony dang o novo treinador-chefe dos Tampa Bay Buccaneers um dos piores times da National Football League e talvez da história do futebol americano profissional começa a sentir um pequeno lampejo de esperança é um fim de tarde de domingo 17 de novembro de 1996 os Buccaneers estão jogando em San Diego contra os Chargers um time que apareceu no Super Bowl no ano anterior os Bucs estão perdendo por 17 a 16 eles vêm perdendo o jogo inteiro vem perdendo a temporada inteira vem perdendo a década inteira faz 16 anos que os Buccaneers não vencem um jogo na Costa Oeste e muitos dos jogadores atuais estavam no ensino fundamental da última vez em que os Bucs tiveram uma temporada vitoriosa este ano até agora o recorde deles é 2 a 8 num desses jogos o Detroit Lions um time tão ruim que depois seria descrito como o passado de um time sem futuro venceu os Bucs por 21 a 6 e três semanas depois derrotou os de novo por 27 a 0 um comentarista de jornal começou a chamar os Bucs de capacho cor-de-laranja dos Estados Unidos referindo-se as cores do time a ESPN está prevendo que Dung no emprego apenas desde janeiro pode ser demitido antes do fim do ano na lateral do campo no entanto enquanto Dung observa seu time se preparar para o próximo jogo parece que o sol finalmente surgiu entre as nuvens ele não sorri nunca deixa suas emoções transparecerem durante um jogo mas alguma coisa está acontecendo em campo algo pelo qual ele vem trabalhando há anos enquanto as vaias da torcida hostil de 50 mil pessoas chovem em cima dele Tony Dung vê algo que ninguém mais vê ele vê uma prova de que seu plano está começando a dar certo Tony Dung estava esperando por aquele emprego fazia uma eternidade durante 17 anos ele rondar as laterais dos campos como treinador assistente primeiro na Universidade do Minnesota depois para os Pittsburgh Steelers depois os Kansas City Chiefs e depois novamente do Minnesota para os Vikings quatro vezes na última década ele tinha sido convidado para entrevistas em cargos de técnico-chefe em times da NFL todas as quatro vezes as entrevistas não tinham ido bem parte do problema era a filosofia de Dung como técnico em suas entrevistas de emprego ele explicava pacientemente sua crença de que o segredo da vitória era mudar os hábitos dos jogadores dizia que queria fazer com que os jogadores parassem de tomar tantas decisões durante o jogo queria que eles reagissem automaticamente por hábito se ele conseguisse incutir os hábitos certos seu time venceria e ponto final os campeões não fazem coisas extraordinárias explicava Dung fazem coisas ordinárias mas as fazem sem pensar rápido demais para o outro time reagir seguem os hábitos que aprenderam como perguntavam os donos você vai criar esses novos hábitos? oh não ele não ia criar novos hábitos respondia Dung os jogadores passavam a vida inteira formando os hábitos que os levavam à NFL nenhum atleta vai abandonar esses padrões só porque algum novo treinador mandou então em vez de criar novos hábitos Dung ia mudar hábitos antigos dos jogadores e o segredo de mudar velhos hábitos era usar o que já estava dentro da cabeça deles os hábitos são um loop de três etapas a deixa, a rotina e a recompensa e Dung só queria atacar a etapa do meio a rotina ele sabia por experiência que era mais fácil convencer alguém a adotar um novo comportamento se existe algo familiar no começo e no fim sua estratégia como técnico personificava um axioma uma regra de ouro da mudança de hábito que segundo mostraram estudos e mais estudos está entre as ferramentas mais poderosas para gerar mudanças Dung reconheceu que nunca se pode realmente eliminar os hábitos ruins em vez disso para mudar um hábito você precisa manter a velha deixa e oferecer a velha recompensa mas inserir uma nova rotina eis a regra se você usa a mesma deixa e fornece a mesma recompensa pode trocar a rotina e alterar o hábito quase todo comportamento pode ser transformado se a deixa e a recompensa continuarem as mesmas a regra de ouro já influenciou tratamentos para alcoolismo obesidade transtornos obsessivo compulsivos e centenas de outros comportamentos destrutivos e entendê-la pode ajudar qualquer pessoa a mudar seus próprios hábitos tentativas de parar de fazer lanches por exemplo muitas vezes fracassam a não ser que haja uma nova rotina para satisfazer as velhas deixas e anseios por recompensa um fumante geralmente não consegue largar o vício se não encontrar alguma atividade para substituir os cigarros enquanto seu anseio por nicotina é deflagrado quatro vezes Dung explicou sua filosofia baseada nos hábitos para dirigentes de times quatro vezes eles ouviram educadamente agradeceram-no por seu tempo e depois contrataram outra pessoa então em 1996 os lamentáveis Buccaneers o chamaram Dung viajou até Tampa Bay e mais uma vez apresentou seu plano de como eles podiam vencer um dia depois da entrevista final eles lhe ofereceram o emprego a regra de ouro da mudança de hábito você não pode eliminar um velho hábito só pode mudá-lo como funciona use a mesma deixa forneça a mesma recompensa mude a rotina o sistema de Dung acabaria transformando os Bucs num dos times mais vitoriosos da liga ele se tornaria o único treinador da história da NFL a chegar às finais em dez anos consecutivos o primeiro técnico afro-americano a vencer um Super Bowl e uma das figuras mais respeitadas do esporte profissional suas técnicas como treinador se disseminariam por toda a liga e todo o mundo dos esportes sua abordagem ajudaria a esclarecer como se transformam hábitos na vida de qualquer pessoa mas tudo isso ainda estava por vir hoje em San Diego Dung só queria vencer do seu banco de técnico ele olha o relógio restam oito minutos e dezenove segundos de jogo os Bucs vêm perdendo o jogo inteiro e desperdiçaram uma oportunidade atrás da outra como é típico deles se a defesa não fizer alguma coisa agora mesmo este jogo estará perdido de fato San Diego está com a bola na sua própria linha de vinte jardas e o quarterback do Chargers Stan Humphries está se preparando para liderar uma investida com a qual ele espera fechar o jogo o relógio começa a contar e Humphries está a postos para tomar a bola mas Dung não está olhando para Humphries em vez disso está observando seus próprios jogadores se alinharem numa formação que passaram meses aperfeiçoando tradicionalmente o futebol americano é um jogo de fintas e contra-fintas dribles e manobras falsas os treinadores com os livros de táticas mais volumosos e os esquemas mais complicados geralmente vencem Dung no entanto adotou abordagem contrária não está interessado em complicações quando os jogadores da defesa de Dung se alinham fica óbvio para todo mundo qual tática exatamente eles vão usar Dung optou por essa abordagem porque em tese ele não precisa de artimanhas apenas precisa que seu time seja mais rápido que todos os outros no futebol americano os milissegundos importam por isso em vez de ensinar a seus jogadores centenas de formações ele ensinou-lhes apenas um punhado delas mas as praticaram inúmeras vezes até que os comportamentos se tornassem automáticos quando sua estratégia funciona seus jogadores conseguem avançar numa velocidade insuperável mas isso é só quando funciona se seus jogadores pensarem demais hesitarem ou questionarem seus instintos o sistema cai por terra e até agora os jogadores de Dung só tem feito besteira desta vez no entanto enquanto os Bucks se alinham na linha de 20 jardas há algo de diferente pensemos por exemplo em Regan Upshaw um Defensive End dos Buccaneers que se instalou numa posição de três pontos na linha de Scrimmage em vez de percorrer a linha com os olhos tentando absorver o máximo de informação possível Upshaw está olhando apenas para as deixas em que Dung lhe ensinou a se focar primeiro ele olha de relance para o pé de fora do lineman adversário seus dedos dos pés estão recuados o que significa que ele está se preparando para bloquear enquanto o quarterback passa em seguida Upshaw olha para os ombros do lineman voltados levemente para dentro e o espaço entre ele e o jogador mais próximo alguns centímetros mais estreito do que o esperado Upshaw praticou como reagir a cada uma dessas deixas tantas vezes que a essa altura ele não precisa pensar no que fazer apenas segue seus hábitos o quarterback do San Diego se aproxima da linha de Scrimmage e olha de relance para a direita depois para a esquerda grita a contagem e toma a bola ele recua cinco passos e fica aprumado girando a cabeça procurando alguém livre para receber três segundos se passaram desde que a jogada começou os olhos do estádio e as câmeras de TV estão voltados para ele por isso a maior parte dos observadores não enxerga o que está acontecendo entre os Buccaneers assim que Humphreys toma a bola Upshaw entra em ação dentro do primeiro segundo da jogada ele disparou para a direita cruzando a linha de Scrimmage tão rápido que o lineman do ataque não conseguiu bloqueá-lo no segundo seguinte Upshaw correu mais quatro passos para a frente numa velocidade estonteante em mais um segundo Upshaw deu mais três passos largos para perto do quarterback trajetória que o lineman do ataque não poderia ter previsto conforme a jogada avança para seu quarto segundo Humphreys o quarterback do San Diego de repente está exposto ele hesita vê Upshaw com o canto dos olhos e é nesse momento que Humphreys comete seu erro ele começa a pensar Humphreys avista alguém do seu time um Tiger novato chamado Brian Roach 20 jardas mais à frente no campo há outro receiver do San Diego muito mais perto agitando os braços pedindo a bola o passe curto é a escolha segura em vez disso Humphreys sobre pressão executa uma análise de fração de segundo inclina o braço para trás e lança a bola para Roach essa decisão apressada é exatamente o que Dung estava torcendo para acontecer assim que a bola está no ar um safety do Buccaneers chamado John Lynch começa a se mover a tarefa de Lynch era simples quando a jogada começou ele correu para um ponto específico do campo e ficou esperando sua deixa há uma enorme pressão para que ele improvise nessa situação mas Dung treinou Lynch até que sua rotina virasse automática e como resultado quando a bola sai das mãos do quarterback Lynch está postado a 10 jardas de Roach esperando enquanto a bola gira no ar Lynch interpreta suas deixas a direção do rosto e das mãos do quarterback o espaçamento entre os receivers e começa a avançar antes que fique claro onde a bola vai cair Roach o receiver do San Diego pula para a frente mas Lynch o contorna e intercepta o passe antes que Roach consiga reagir Lynch dispara pelo campo a fora rumo a endzone dos charts os outros Buccaneers estão perfeitamente posicionados para abrir caminho para ele Lynch corre 10 depois 15 depois 20 depois quase 25 jardas antes de ser finalmente empurrado para fora do campo a jogada inteira durou menos de 10 segundos dois minutos depois os Bucks marcam um touchdown assumindo a liderança pela primeira vez no jogo inteiro cinco minutos depois eles fazem um field goal nesse meio tempo a defesa de Dang bloqueia cada tentativa do San Diego de reverter o placar os Buccaneers vencem por 25 a 17 uma das maiores surpresas da temporada ao fim do jogo Lynch e Dang saem do campo juntos parece que alguma coisa diferente aconteceu ali Lynch diz enquanto eles entraram no túnel estamos começando a acreditar respondeu Dang segundo para entender como o foco de um treinador na mudança de hábito foi capaz de transformar um time é necessário olhar fora do mundo dos esportes muito fora num velho porão no Lower East Side de Nova York em 1934 onde nasceu um dos maiores e bem sucedidos projetos de mudança de hábito em grande escala sentado no porão estava um alcoólatra de 39 anos chamado Bill Wilson anos antes Wilson tomara seu primeiro gole de álcool durante o acampamento de treinamento para oficiais em New Bedford Massachusetts onde ele estava aprendendo a atirar com metralhadoras antes de ser enviado para a França na primeira guerra mundial famílias endinheiradas que moravam perto da base muitas vezes convidavam oficiais para jantar e certa noite de domingo Wilson apareceu a uma festa em que foram servidos rabbit e cerveja ele tinha 22 anos e nunca tinha experimentado álcool antes a única coisa educada a se fazer pareceu a ele era beber o copo que lhe tinha sido servido umas poucas semanas depois Wilson foi convidado para outro evento elegante havia homens de fraque e mulheres flertando um mordomo veio e pôs um coquetel de bronx uma mistura de gin vermute seco e doce e suco de laranja na mão de Wilson ele deu um gole e sentiu como disse depois que havia encontrado o elixir da vida já em meados da década de 1930 tendo voltado da Europa com seu casamento indo de mal a pior e após ver evaporar a fortuna ganha com a venda de ações Wilson estava consumindo três garrafas de bebida alcoólica por dia numa tarde fria de novembro enquanto estava sentado na penumbra um velho parceiro de bebedeiras telefonou Wilson o convidou para vir a sua casa e preparou uma jarra de suco de abacaxi com gin serviu um copo para o amigo seu amigo recusou o drink disse que estava sóbrio havia dois meses Wilson ficou estupefato começou a descrever sua própria luta contra o álcool incluindo a briga em que se envolvera num country club e que lhe custara seu emprego disse que tentara parar mas não conseguira dar conta passara por uma desintoxicação e tomara pílulas fizera promessas para sua mulher e entrara para grupos de abstinência nada disso tinha funcionado como perguntou Wilson seu amigo conseguira fazer aquilo eu tenho religião disse o amigo ele falou sobre pecado e tentação o inferno e o diabo perceba que você está no fundo do poço admita isso e disponha-se a entregar sua vida nas mãos de Deus Wilson achou que o cara estava maluco no verão passado era um alcoólatra pirado agora eu suspeitava tinha pirado um pouco na religião ele escreveu depois quando seu amigo foi embora Wilson tomou o resto da bebida e foi para a cama um mês depois em dezembro de 1934 Wilson se internou no Charles B Towns Hospital for Drug and Alcohol Addictions um centro de desintoxicação de alto nível em Manhattan um médico começou ali a aplicar infusões de hora em hora de uma droga alucinógena chamada Beladona que na época estava em voga para o tratamento do alcoolismo Wilson perdia e recuperava a consciência no leito de seu quartinho então num episódio que já foi narrado em milhões de encontros em lanchonetes centros comunitários e porões de igreja Wilson começou a se contorcer de agonia passou dias tendo alucinações as dores da abstinência o faziam sentir como se insetos estivessem rastejando por sua pele ficava tão enjoado que mal conseguia se mexer mas a dor era intensa demais para ficar parado se existe um Deus que ele se mostre Wilson gritava para seu quarto vazio estou disposto a fazer qualquer coisa qualquer coisa nesse instante como ele escreveu depois uma luz branca inundou seu quarto a dor passou e ele sentiu como se estivesse no cume de uma montanha e estava soprando um vento que não era de ar mas de espírito e então me veio a revelação súbita de que eu era um homem livre lentamente o êxtase foi diminuindo fiquei deitado na cama mas agora por um tempo eu estava em outro mundo um novo mundo de consciência Bill Wilson jamais tomaria outro gole de álcool durante os 36 anos seguintes até morrer de enfisema em 1971 ele se dedicaria a afundar construir e disseminar os alcoólicos anônimos AA até que se tornasse a maior mais conhecida e mais bem sucedida a organização de mudança de hábitos do mundo um número estimado de 2,1 milhões de pessoas procuram ajuda do AA a cada ano e até 10 milhões de alcoólatras talvez já tenham alcançado a sobriedade através do grupo os alcoólicos anônimos não funcionam para todo mundo os índices de sucesso são difíceis de medir devido ao anonimato dos participantes mas milhões dão crédito ao programa por salvar suas vidas o credo institucional do AA os famosos 12 passos tornou-se um componente cultural incorporado em programas de tratamento para alimentação compulsiva vício em jogos de azar dívidas sexo drogas disposofobia automutilação tabagismo vício em videogames dependência emocional e dezenas de outros comportamentos destrutivos as técnicas do grupo oferecem em diversos aspectos uma das fórmulas mais poderosas para a mudança tudo isso é um tanto inesperado pois o AA não tem praticamente nenhum embasamento científico ou nos métodos terapêuticos mais aceitos o alcoolismo é claro não é apenas um hábito é um vício físico com raízes psicológicas e talvez genéticas o interessante no AA no entanto é que o programa não aborda diretamente várias das questões psiquiátricas ou bioquímicas que segundo os pesquisadores muitas vezes estão no cerne daquilo que leva os alcoólatras a beberem na verdade os métodos do AA parecem ignorar descobertas científicas e médicas de um modo geral assim como os tipos de intervenção de que muitos psiquiatras dizem que os alcoólatras realmente precisam o que o AA oferece em vez disso é um método para atacar os hábitos que cercam o consumo do álcool os alcoólicos anônimos em essência são uma máquina gigante para mudar loops de hábitos e embora os hábitos associados ao alcoolismo sejam extremos as lições que o AA fornece demonstram como quase todo o hábito mesmo o mais persistente deles pode ser mudado Bill Wilson não leu publicações acadêmicas nem consultou vários médicos antes de fundar o AA poucos anos após alcançar a sobriedade redigiu os doze passos agora cérebres numa noite sentado na cama escolheu o número doze devido aos doze apóstolos e alguns aspectos do programa não são apenas não científicos como também podem parecer simplesmente bizarros pensemos por exemplo na insistência do AA para que os alcoólatras compareçam a noventa encontro em noventa dias um período que parece ter sido escolhido ao acaso ou no foco intenso do programa na espiritualidade como é articulado no terceiro passo que diz que os alcoólatras podem alcançar a sobriedade tomando uma decisão de entregar nossa vontade e nossas vidas aos cuidados de Deus como o compreendemos sete dos doze passos mencionam Deus ou espiritualidade o que parece insólito para um programa fundado por um ex-agnóstico que durante sua vida inteira foi abertamente hostil à religião institucionalizada os encontros do AA não tem uma programação ou plano de atividades pré-definido em vez disso geralmente começam com um membro contando sua história depois do qual outras pessoas podem opinar não há profissionais que orientam as conversas e há poucas regras sobre como os encontros devem funcionar nas últimas cinco décadas enquanto quase todos os aspectos da psiquiatria e da pesquisa sobre vícios foram revolucionados por descobertas das ciências comportamentais da farmacologia e da nossa compreensão do cérebro o AA permaneceu congelado no tempo devido à falta de rigor do programa acadêmicos e pesquisadores muitas vezes o criticaram a ênfase do AA na espiritualidade alegavam alguns fazia dele mais um culto do que um tratamento nos últimos 15 anos no entanto uma reavaliação começou pesquisadores agora dizem que os métodos do programa fornecem lições valiosas estudiosos estudiosos de Harvard Yale da Universidade de Chicago da Universidade do Novo México e de dezenas de outros centros de pesquisa descobriram dentro do AA um tipo de ciência semelhante ao que Tony Dang usou no campo de futebol americano suas descobertas endossam a regra de ouro da mudança de hábito o AA dá certo porque ajuda os alcoólatras a usarem as mesmas deixas e receberem as mesmas recompensas mas ele altera a rotina os pesquisadores dizem que o AA funciona porque o programa obriga as pessoas a identificarem as deixas e recompensas que estimulam seus hábitos alcoólicos e depois as ajuda a encontrar novos comportamentos quando Claude Hopkins estava vendendo a Pepsodent descobri um jeito de criar um novo hábito deflagrando um novo anseio mas para mudar um velho hábito você precisa abordar o anseio antigo precisa manter as mesmas deixas e recompensas de antes e alimentar o anseio inserindo uma nova rotina pensemos no quarto passo fazer um minucioso e destemido inventário de nós mesmos e no quinto admitir para Deus para nós mesmos e para outro ser humano a natureza exata dos nossos erros não fica óbvio pelo modo como eles estão escritos mas para completar esses passos a pessoa precisa criar uma lista de todas as coisas que deflagram seus impulsos alcoólicos disse J. Scott Tonigan um pesquisador da Universidade do Novo México que estudou o AA por mais de uma década quando você faz um inventário de si mesmo está descobrindo todas as coisas que levam você a beber e admitir para outra pessoa todas as coisas ruins que você fez é um jeito muito bom de se dar conta dos momentos em que tudo saiu de controle então o AA pede que os alcoólatras procurem as recompensas que o álcool lhes proporciona que anseios perguntar ao programa estão impulsionando o seu lúpido hábito muitas vezes a embriaguez em si não aparece na lista os alcoólatras anseiam por bebida porque ela oferece fuga relaxamento companheirismo alívio de ansiedades e uma oportunidade de libertação emocional eles podem ansiar por um drink para esquecer suas preocupações mas não anseiam necessariamente por se sentir bêbados os efeitos físicos do álcool muitas vezes são uma das menores recompensas da bebida para um viciado há um elemento hedonista no álcool disse Ulf Miller um neurologista alemão que estudou a atividade cerebral entre alcoólatras mas as pessoas também usam o álcool porque querem esquecer alguma coisa ou satisfazer outros anseios e esses anseios por alívio acontecem em partes do cérebro totalmente diferentes do anseio por prazer físico para oferecer aos alcoólatras as mesmas recompensas que obtém num bar o AA montou um sistema de encontros e companheirismo o padrinho com quem cada membro trabalha que se esforça para oferecer tanta fuga distração e catar-se quanto um porre de sexta-feira à noite se alguém precisa de alívio pode consegui-lo falando com seu padrinho ou comparecendo a uma reunião de grupo em vez de brindar com um parceiro de bebida o AA força você a criar novas rotinas do que fazer cada noite em vez de beber disse Tônica você pode relaxar e extravasar suas ansiedades nos encontros falando sobre elas as deixas e recompensas continuam as mesmas e só o comportamento que muda uma demonstração especialmente dramática de como as deixas e recompensas dos alcoólatras podem ser transferidas para novas rotinas aconteceu em 2007 quando Miller o neurologista alemão e seus colegas da universidade de Magdeburg implantaram pequenos dispositivos elétricos dentro dos cérebros de cinco alcoólatras que tinham tentado largar a bebida várias vezes cada um dos alcoólatras do estudo passara pelo menos seis meses na reabilitação sem sucesso um deles chegar a mais de 60 desintoxicações os dispositivos implantados nas cabeças dos homens foram posicionados dentro de seus gânglios basais a mesma parte do cérebro em que os pesquisadores do MIT encontraram o loop do hábito e emitiram uma carga elétrica que interrompia a recompensa neurológica que deflagra anseios habituais depois que se recuperaram da operação os homens foram expostos a deixas que costumavam deflagrar desejos alcoólicos tais como fotos de cerveja ou idas a bares em circunstâncias normais existir a um drink teria sido impossível para eles mas os dispositivos dentro de seus cérebros anulavam os anseios neurológicos de cada homem eles não tomavam nenhuma gota um deles me disse que o anseio desaparecera assim que ligamos a eletricidade disse Miller então a desligamos e o anseio voltou imediatamente erradicar os anseios neurológicos dos alcoólatras no entanto não foi suficiente para acabar com seus hábitos etílicos quatro deles tiveram recaídas pouco depois da cirurgia geralmente após um acontecimento estressante procuravam a bebida porque era assim que lidavam automaticamente com a ansiedade no entanto uma vez que aprenderam rotinas alternativas para lidar com o estresse pararam de beber para sempre um paciente por exemplo frequentava encontros do AA outros fizeram terapia e uma vez que eles incorporaram em suas vidas essas novas rotinas para lidar com o estresse e a ansiedade o êxito foi impressionante o homem que fizer a desintoxicação 60 vezes nunca mais tomou outro gole de bebida outros dois pacientes tinham começado a beber aos 12 eram alcoólatras aos 18 bebiam todos os dias e agora estão sóbrios há 4 anos notemos como esse estudo condiz fortemente com a regra de ouro da mudança de hábito mesmo quando os cérebros dos alcoólatras foram alterados pela cirurgia isso não foi suficiente os velhos estímulos e anseios por recompensas ainda estavam lá esperando para dar o bote os alcoólatras só mudaram de forma permanente uma vez que aprenderam novas rotinas fundadas nos antigos estímulos e forneciam um alívio já conhecido alguns cérebros são tão viciados em álcool que só uma cirurgia pode deter o vício disse Miller mas essas pessoas também precisam de novas formas de lidar com a vida o AA oferece um sistema semelhante embora menos invasivo para inserir novas rotinas em velhos loops de hábito conforme os cientistas começaram a entender como o AA funciona passaram a aplicar os métodos do programa a outros hábitos tais como birras de crianças de dois anos vício em sexo e até mesmo pequenos tiques de comportamento conforme os hábitos do AA se disseminaram foram aperfeiçoados em terapias que podem ser usadas para interferir em quase todos os padrões no verão de 2006 uma pós-graduanda de 24 anos chamada Mandy entrou no centro de aconselhamento da Universidade Estadual do Mississippi durante a maior parte de sua vida Mandy roerá as unhas mordendo-as até sangrarem muitas pessoas roem as unhas para roedores de unhas crônicos no entanto esse é um problema de uma escala diferente Mandy muitas vezes roia até suas unhas se descolarem da pele embaixo delas as pontas de seus dedos ficavam cobertas de pequenas crostas elas haviam perdido a sensibilidade sem unhas para protegê-las e às vezes ardiam ou coçavam um indício de lesão dos nervos o hábito de roer unhas tinha prejudicado sua vida social ela ficava tão constrangida na presença dos amigos que guardava as mãos nos bolsos e quando saia em encontros preocupava-se em fechar as mãos em punhos ela tentara parar pintando as unhas com esmaltes de gosto ruim ou prometendo a si mesma a partir de agora mesmo que reuniria a força de vontade necessária para largar o hábito mas assim que começava a fazer a lição de casa ou assistir televisão seus dedos iam parar na boca o centro de aconselhamento encaminhou Mandy para um estudante de psicologia médica que estava analisando um tratamento conhecido como treinamento de reversão do hábito o psicólogo estava bem familiarizado com a regra de ouro da mudança de hábito sabia que para mudar o hábito de roer unhas era necessário inserir uma nova rotina em sua vida o que você sente logo antes de levar a mão a boca para roer as unhas ele perguntou sinto uma certa tensão nos meus dedos disse Mandy dói um pouco aqui na borda da unha às vezes passo o polegar nas unhas procurando saliências e quando sinto alguma coisa pontuda então a coloco na boca faço isso dedo por dedo roendo todas as bordas irregulares depois que começo a sensação é de que preciso fazer isso com todas pedir aos pacientes que descrevam o que deflagra seu comportamento habitual é o chamado treinamento de consciência e assim como a insistência do AA em forçar os alcoólatras a reconhecer suas deixas esse é o primeiro passo no treinamento de reversão de hábito atenção que Mendes sentia nas unhas deflagrava seu hábito de roê-las na maior parte das pessoas os hábitos vêm acontecendo há tanto tempo que elas não prestam mais atenção ao que os provoca disse Brad Dufresne que tratou Mendes já atendi pessoas gagas e pergunto quais palavras ou situações deflagram com sua gagueira e elas não sabem pois faz muito tempo que pararam de notar em seguida o terapeuta pediu que Mendes descrevesse porque roia as unhas no começo ela teve dificuldade de dizer os motivos à medida que conversavam no entanto ficou claro que ela roia quando estava entediada o terapeuta a colocou em algumas situações típicas como assistir televisão e fazer lição de casa e ela começava a mordiscar quando tinha roído todas as unhas ela dizia sentir um breve senso de completude essa era a recompensa do hábito um estímulo físico pelo qual ela passara a ansiar o lúpido hábito de Mendes no final da primeira sessão o terapeuta mandou Mendes para casa com uma tarefa carregar sempre consigo uma ficha e cada vez que sentia a deixa uma tensão nas pontas dos dedos fazer uma marca na ficha voltou uma semana depois com 28 marcas àquela altura ela estava muito ciente das sensações que precediam seu hábito sabia quantas vezes aquilo acontecia durante a aula ou enquanto assistia televisão então o terapeuta ensinou para Mendes o que é conhecido como reação concorrente disse a ela que sempre que sentisse essa tensão nas pontas dos dedos devia imediatamente pôr as mãos nos bolsos ou debaixo das pernas ou agarrar um lápis ou alguma outra coisa que tornasse impossível colocar os dedos na boca depois Mendes devia procurar alguma coisa que fornecesse um estímulo físico básico tal como esfregar o braço ou bater os nós dos dedos numa mesa algo que gerasse uma reação física as deixas e recompensas continuaram as mesmas só a rotina mudou novo loop do hábito de Mendes eles praticaram no consultório do terapeuta por cerca de 30 minutos e Mendes foi enviada para casa com uma nova tarefa continuar com as fichas mas fazer um tique quando ela sentisse a tensão nas pontas dos dedos e um asterisco quando conseguisse conter o hábito com êxito uma semana depois Mendes tinha roído as unhas só 3 vezes e usara a reação concorrente 7 vezes ela se recompensou com uma sessão de manicure mas continuou usando as fichas depois de um mês o hábito de roer as unhas sumira as reações concorrentes tinham se tornado automáticas um hábito substituir ao outro parece ridiculamente simples mas uma vez que você está ciente de como seu hábito funciona que reconhece as deixas e recompensas você está a meio caminho de mudá-lo disse Nathan Asrin um dos criadores do treinamento de reversão de hábito parece que isso deveria ser mais complexo a verdade é que o cérebro pode ser reprogramado você só precisa fazer isso de forma deliberada hoje a terapia de reversão é usada para tratar tiques verbais e físicos depressão tabagismo problemas com jogos de azar ansiedade incontinência urinária procrastinação distúrbios obsessivos compulsivos e outros problemas comportamentais e suas técnicas deixam claro os princípios fundamentais dos hábitos muitas vezes não entendemos realmente os anseios que impelem nossos comportamentos enquanto não procuramos por eles Mandy nunca se dera conta de que um anseio por um estímulo físico estava causando seu hábito de roer unhas mas uma vez que dissecou o hábito tornou-se fácil achar uma nova rotina que fornecia a mesma recompensa digamos que você quer parar de comer fora de hora no trabalho a recompensa que está buscando é satisfazer sua fome ou é interromper o tédio se você lancha para fazer uma breve libertação pode facilmente encontrar outra rotina tal como fazer uma caminhada rápida ou se dar três minutos na internet que proporcione a mesma interrupção sem alargar sua cintura se você quer parar de fumar pergunte a si mesmo você faz isso porque ama a nicotina ou porque isso proporciona um estímulo rápido uma estrutura para o seu dia um jeito de socializar se você fuma porque precisa de estímulo estudos indicam que um pouco de cafeína à tarde pode aumentar suas chances de largar o cigarro mais de 30 estudos de esfumantes descobriram que identificar as deixas e recompensas que eles associam aos cigarros e então escolher novas rotinas que forneçam compensações parecidas um nicorete uma rápida série de flexões de braço ou simplesmente tirar uns poucos minutos para se alongar e relaxar aumenta a probabilidade de eles pararem se você identificar as deixas e recompensas pode alterar a rotina pelo menos na maior parte das vezes para alguns hábitos no entanto há outro ingrediente necessário fé terceiro eis os seis motivos pelos quais todo mundo acha que não podemos vencer Dung disse a seus Buccaneers depois de virar treinador-chefe em 1996 faltavam meses para a temporada começar e todo mundo estava sentado no vestiário Dung começou a listar as teorias que todos tinham lido nos jornais ou ouvido no rádio a administração do time era confusa o novo técnico não tinha sido testado os jogadores eram mimados a cidade não se importava com o time jogadores cruciais estavam machucados eles não tinham o talento de que precisavam estes são os supostos motivos disse Dung agora eis um fato ninguém vai trabalhar mais que nós Dung explicou que sua estratégia era mudar os comportamentos do time até que o desempenho deles se tornasse automático não acreditava que os Buccaneers precisassem do livro de táticas mais grosso não achava que tinham que memorizar centenas de formações só tinham que aprender umas poucas jogadas essenciais e acertá-las todas as vezes no entanto é difícil atingir a perfeição no futebol americano em toda jogada do futebol em toda jogada alguém faz uma besteira disse Ham Edwards um dos treinadores assistentes de Dung em Tampa Bay na maior parte das vezes não é físico é mental os jogadores fazem besteira quando começam a pensar demais ou questionar suas jogadas o que Dung queria era tirar do jogo deles todas essas tomadas de decisão e para fazer isso precisava que eles reconhecessem seus hábitos existentes e aceitassem novas rotinas ele começou observando o modo como o time já jogava vamos trabalhar no esquema Tang gritou certo dia no treino matinal número 55 qual é sua instrução estou observando o running back e o guard disse Derek Brooks um outside linebacker o que precisamente você está olhando onde estão seus olhos estou olhando o movimento do guard disse Brooks estou observando as pernas e os quadris do quarterback depois que ele pega a bola e estou procurando espaços na linha para ver se eles vão passar e se o quarterback vai jogar para o meu lado ou para longe no futebol americano essas deixas visuais são conhecidas como chaves e consideradas essenciais para qualquer jogada a inovação de Dang foi usar essas chaves como deixas para hábitos retrabalhados ele sabia que às vezes Brooks hesitava por um instante longo demais no começo de uma jogada havia tantas coisas para ele pensar será que o guard vai sair da formação o pé do running back indica que ele está se preparando para uma jogada de correr ou de passar que às vezes ele fica mais lento o objetivo de Dang era libertar a mente de Brooks de toda essa análise assim como os alcoólicos anônimos ele usou as mesmas deixas a que Brooks já estava acostumado porém lhe deu rotinas diferentes que no fim acabaram acontecendo automaticamente quero que você use as mesmas chaves Dang disse a Brooks mas primeiro foque apenas no running back é isso faça isso sem pensar depois que você estiver em posição aí sim comece a procurar o quarterback foi uma mudança relativamente modesta os olhos de Brooks prestavam atenção nas mesmas deixas mas em vez de olhar para vários lugares ao mesmo tempo Dang as colocou numa sequência e disse a ele de antemão a escolha que deveria ser feita quando ele via cada chave a parte brilhante desse sistema era que ele eliminava a necessidade de tomar decisões permitia que Brooks avançasse mais rápido porque tudo era uma reação e por fim um hábito e não uma escolha Dang deu instruções semelhantes para todos os jogadores e praticou as formações inúmeras vezes levou quase um ano até que os hábitos de Dang se arraigassem o time perdeu jogos fáceis no começo da temporada os colunistas esportivos perguntavam-se porque os Bucks estavam desperdiçando tanto tempo com charlatanices psicológicas mas lentamente eles começaram a melhorar por fim os padrões se tornaram tão familiares para os jogadores que aconteciam automaticamente quando o time entrava em campo na segunda temporada de Dang como treinador os Bucks venceram seus primeiros cinco jogos e foram para as finais pela primeira vez em 15 anos em 1999 eles venceram o campeonato da divisão o estilo de Dang como treinador começou a chamar a atenção do país inteiro a mídia esportiva se apaixonou por sua postura de voz baixa sua devoção religiosa e a importância que ele dava para o equilíbrio entre trabalho e família reportagens de jornal contavam como ele levava os filhos Eric e Jamie ao estádio para que pudessem conviver durante os treinos os filhos faziam a lição de casa na sala dele e buscavam toalhas nos vestiários parecia que finalmente o sucesso tinha chegado em 2000 os Bucks chegaram às finais outra vez e depois novamente em 2001 os fãs agora lotavam o estádio toda semana locutores falavam do time como candidato ao Super Bowl tudo estava se tornando real mas enquanto os Bucks se tornavam uma potência um problema perturbador surgiu eles geralmente jogavam jogos rígidos disciplinados no entanto durante momentos cruciais de grande estresse tudo caía por terra em 1999 depois de vencer seis partidas seguidas no fim da temporada os Bucks se deram mal na semifinal contra o St. Louis Rams em 2000 só faltava um jogo para entrarem para o Super Bowl quando levaram uma surra dos Philadelphia Eagles perdendo de 21 a 3 no ano seguinte a mesma coisa aconteceu de novo e os Bucks perderam para os Eagles de 31 a 9 estragando sua chance de avançar nós treinávamos e tudo se encaixava e então íamos para um jogo importante e era como se o treinamento tivesse sumido Dang me disse depois do jogo meus jogadores diziam bom era uma jogada crítica e eu voltei para o que sabia ou senti que tinha que avançar o que eles realmente estavam dizendo era que confiavam no nosso sistema na maior parte do tempo mas quando tudo estava na corda bamba essa fé se rompia concluída a temporada de 2001 depois de os Bucks novamente terem por pouco ficado de fora do Super Bowl pelo segundo ano seguido o diretor geral do time pediu que Dang viesse a sua casa ele estacionou perto de um enorme carvalho entrou e 30 segundos depois foi demitido os Bucks iriam vencer o Super Bowl no ano seguinte usando as formações e os jogadores de Dang e confiando nos hábitos que ele havia modelado ele assistiria pela TV o treinador que entrara no seu lugar erguer o troféu Lombardi mas a essa altura Dang já estaria muito longe quarto cerca de 60 pessoas donas de casa com filhos advogados em horários de almoço velhos com tatuagens desbotadas e jovens descolados vestindo jeans estreitos estão sentadas numa igreja ouvindo a fala de um homem com uma leve pança e uma gravata que combina com seus olhos azul claros ele parece um político bem sucedido com o carisma e o calor de quem tem certeza de que será reeleito meu nome é John ele diz e eu sou alcoólatra oi John todo mundo responde a primeira vez em que decidi procurar ajuda foi quando meu filho quebrou o braço diz John ele está parado atrás de um palanque eu estava tendo um caso com uma mulher do trabalho e ela me disse que queria terminar então fui a um bar e tomei duas vódicas e voltei para minha casa e no almoço fui ao Tiles com um amigo e tomamos umas cervejas e então por volta das duas eu e outro amigo saímos e achamos um lugar com happy hour com rodada dupla era meu dia de buscar as crianças minha mulher ainda não sabia sobre o caso por isso fui até a escola delas e as peguei eu estava voltando para casa numa rua onde devo ter passado umas mil vezes e bati numa placa de pare no fim do quarteirão subi na calçada e bam dei direto com a placa Sam que é meu filho não tinha colocado o cinto de segurança por isso foi jogado contra o para-brisa e quebrou o braço tinha sangue no painel onde ele bateu o nariz o para-brisa estava rachado e eu morri de medo foi então que decidi procurar ajuda por isso me internei numa clínica e depois saí e tudo até que correu bem por um tempo durante uns 13 meses tudo estava ótimo eu sentia que estava no controle e ia a encontros a cada dois dias mas no fim comecei a pensar não sou tão perdedor a ponto de precisar sair com um monte de bêbados por isso parei de ir então minha mãe teve câncer e me ligou no trabalho quase dois anos depois de eu ficar sóbrio ela estava voltando de carro do consultório e disse ele me falou que a gente pode tratar mas já está bem avançado a primeira coisa que eu fiz depois de desligar foi procurar um bar e bebi muito durante os dois anos seguintes até que a minha mulher saiu de casa e eu tinha que buscar as crianças de novo eu estava numa situação péssima àquela altura um amigo estava me ensinando a usar cocaína e toda tarde eu cheirava uma carreira dentro da minha sala cinco minutos depois eu sentia aquela fissura e cheirava a outra carreira enfim era a minha vez de buscar as crianças eu estava a caminho da escola e me sentia totalmente bem como se estivesse no topo do mundo virei um cruzamento quando o semáforo estava vermelho e um caminhão enorme deu uma porrada no meu carro na verdade o carro deitou de lado eu não sofri um arranhão saí e comecei a tentar empurrar meu carro de volta porque pensei se eu conseguir chegar em casa e ir embora antes que a polícia chegue vou ficar bem é claro que isso não deu certo e quando eles me prenderam por dirigir alcoolizado me mostraram que o lado do passageiro do carro estava completamente esmagado era lá que o semi geralmente sentava então se ele estivesse ali teria morrido por isso voltei a frequentar os encontros e meu padrinho me disse que não importava se eu sentia que estava no controle sem um poder supremo na minha vida sem admitir minha impotência nada daquilo ia funcionar eu achava que isso era bobagem sou ateu mas eu sabia que se alguma coisa não mudasse eu ia matar meus filhos por isso comecei a trabalhar nisso trabalhar em acreditar em alguma coisa maior que eu e está funcionando não sei se é Deus ou outra coisa mas tem um poder que me tem ajudado a continuar sóbrio há sete anos e tenho respeito por ele não acordo sóbrio toda manhã quer dizer faz sete anos que eu não bebo mas às vezes acordo de manhã sentindo que esse é o dia em que eu vou me render nesses dias procuro o poder supremo e ligo para meu padrinho na maior parte das vezes não falamos de bebida falamos da vida de casamento e do meu emprego e quando chega a hora de eu tomar banho minha cabeça está em ordem as primeiras falhas na tese de que os alcoólicos anônimos tinham êxito meramente reprogramando os hábitos dos participantes apareceram pouco mais de uma década atrás e foram causadas por histórias de alcoólatras como John os pesquisadores começaram a descobrir que a substituição de hábitos funcionava bem para muitas pessoas até que os estresses da vida como descobrir que sua mãe está com câncer ou que seu casamento está indo por água abaixo ficavam grandes demais e nesse ponto os alcoólatras muitas vezes caíam do cavalo os acadêmicos se perguntaram por que se a substituição de hábitos é tão eficaz ela parecia falhar em momentos tão críticos e conforme vasculhavam as histórias dos alcoólatras para responder a essa pergunta eles descobriram que os hábitos substitutos só se tornam novos comportamentos duráveis quando são acompanhados por mais alguma coisa um grupo de pesquisadores do alcohol research group grupo dos estudos sobre o álcool na califórnia por exemplo notou um padrão nas entrevistas inúmeras vezes os alcoólatras diziam a mesma coisa identificar deixas e escolher novas rotinas é importante mas sem outro ingrediente os novos hábitos nunca se fixam de verdade o segredo diziam os alcoólatras era Deus os pesquisadores odiavam essa explicação Deus e espiritualidade não são hipóteses testáveis as igrejas estavam cheios de bêbados que continuam bebendo apesar de sua fé devota em conversas com viciados no entanto a espiritualidade estava sempre reaparecendo por isso em 2005 um grupo de cientistas desta vez afiliados à Universidade da Califórnia em Berkeley a Brown University e aos institutos nacionais de saúde começou a perguntar aos alcoólatras sobre todo tipo de assuntos religiosos e espirituais então eles olharam os dados para ver se havia alguma correlação entre a fé religiosa e por quanto tempo as pessoas continuavam sóbrias um padrão surgiu os alcoólatras que praticavam as técnicas de substituição de hábito segundo os dados podiam muitas vezes ficar sóbrios até que houvesse um acontecimento estressante em suas vidas e nesse ponto um certo número começava a beber de novo não importando quantas rotinas novas eles tivessem adotado no entanto aqueles alcoólatras que acreditavam como John do Brooklyn ter algum poder supremo entrado em suas vidas contavam com uma chance maior de atravessar os períodos de estresse com sua sobriedade intacta não era Deus que importava descobriram os pesquisadores era a própria fé que fazia uma diferença uma vez que as pessoas aprendiam a acreditar em alguma coisa essa habilidade começava a transbordar para outras partes de suas vidas até que começavam a acreditar serem capazes de mudar a fé era o ingrediente que transformava um loop de hábito retrabalhado num comportamento permanente eu não teria dito isso um ano atrás tão depressa está mudando nossa compreensão disse Tonigan o pesquisador da universidade do novo México mas a fé parecia crucial você não tem que acreditar em Deus mas precisa da capacidade de acreditar que as coisas vão melhorar mesmo que você dê as pessoas hábitos melhores isso não conserta o motivo que as levou a começar a beber em algum momento vão acabar tendo um dia ruim e nenhuma nova rotina vai fazer com que tudo pareça estar bem o que pode fazer uma diferença é acreditar que elas são capazes de enfrentar esse estresse sem álcool colocando colocando os alcoólatras em encontros nos quais a fé é um fato dado em que na verdade a fé é parte integrante dos doze passos o AA treina as pessoas a acreditarem em alguma coisa até elas acreditarem no programa e em si mesmas ele permite que as pessoas pratiquem a crença de que as coisas vão melhorar em algum momento até que elas de fato melhoram em algum ponto as pessoas no AA olham a sua volta e pensam se funcionou para esse cara acho que pode funcionar para mim disse Leanne Cascutas uma cientista do Alcohol Research Group há algo de poderoso em grupos e experiências compartilhadas as pessoas talvez sejam céticas sobre sua capacidade de mudar se estiverem por conta própria porém um grupo pode convencê-las a suspender a descrença uma comunidade cria fé quando John estava indo embora do encontro do AA perguntei a ele por que o programa tinha funcionado agora depois de ter falhado para ele antes quando comecei a vir aos encontros depois do acidente com o caminhão alguém pediu que voluntários ajudassem a guardar as cadeiras ele me disse eu levantei a mão não foi nada demais levou uns 5 minutos mas foi uma sensação boa fazer alguma coisa que não era só para mim acho que isso me colocou num caminho diferente eu não estava pronto para me entregar ao grupo da primeira vez mas quando voltei estava pronto para começar começar a acreditar em alguma coisa quinto uma semana depois que Dung foi despedido pelo Bucks o dono do Indianapolis Colts deixou uma mensagem entusiasmada de 15 minutos na secretária eletrônica dele os Colts apesar de possuírem um dos melhores quarterbacks na NFL Peyton Manning tinha acabado de ter uma temporada horrível o dono precisava de ajuda disse que estava cansado de perder Dung se mudou para Indianapolis e virou treinador-chefe ele imediatamente começou a implementar o mesmo plano básico de jogo transformar as rotinas dos Colts e ensinar os jogadores a usar velhas deixas para formar hábitos retrabalhados em sua primeira temporada os Colts fizeram 10 a 6 e se classificaram para as finais na temporada seguinte fizeram 12 a 4 e ficaram de fora do Super Bowl por um único jogo a fama de Dung crescia perfis de jornal e televisão apareceram no país inteiro fãs iam de avião visitar a igreja que Dung frequentava seus filhos tornaram-se figurinhas carimbadas no vestiário dos Colts e nas laterais do campo em 2005 Jamie seu filho mais velho formou-se no ensino médio e foi fazer faculdade na Flórida enquanto o sucesso de Dung crescia no entanto os mesmos padrões perturbadores surgiam os Colts jogavam uma temporada de futebol disciplinado vitorioso e depois morriam na praia sob a pressão das finais a fé é a parte mais importante do sucesso no futebol profissional Dung me disse o time queria acreditar mas quando as coisas ficavam realmente tensas voltavam para suas zonas de conforto e seus velhos hábitos os Colts terminaram a temporada de 2005 com 14 vitórias e duas derrotas o melhor resultado da sua história então aconteceu uma tragédia três dias antes do Natal o telefone de Tony Dung tocou no meio da noite sua mulher atendeu e lhe passou o fone achando que era um dos jogadores havia uma enfermeira na linha ela disse que Jamie o filho de Dung tinha sido levado ao hospital mais cedo naquela noite com ferimentos de compressão no pescoço sua namorada o achara pendurado em seu apartamento em um cinto em volta do pescoço os paramédicos o haviam conduzido às pressas ao hospital mas os esforços de ressuscitação não tiveram êxito ele morrera um capelão pegou um voo para passar o Natal com a família a vida nunca mais vai ser a mesma o capelão lhes disse mas vocês não vão sentir para sempre o que estão sentindo agora uns poucos dias depois do enterro Dung voltou para o banco de treinador ele precisava de algo para se distrair e sua mulher e seu time o incentivavam a voltar a trabalhar fui dominado pelo amor e apoio deles escreveu mais tarde como grupo sempre tínhamos nos apoiado em momentos difíceis eu precisava deles agora mais do que nunca o time perdeu seu primeiro jogo nas finais encerrando sua temporada mas no período logo após eles observarem Dung durante sua tragédia alguma coisa mudou me disse um de seus jogadores daquela época tínhamos visto o treinador passar por aquela coisa terrível e todos queríamos ajudá-lo de algum jeito é simplista ou até insolente sugerir que a morte de um rapaz possa surtir um impacto em jogos de futebol Dung sempre disse que nada é mais importante para ele do que sua família mas depois que Jamie faleceu conforme os coaches começavam a se preparar para a temporada seguinte alguma coisa mudou dizem seus jogadores o time rendeu-se a visão de Dung de como o futebol deveria ser jogado de um modo que não fizeram antes eles começaram a acreditar eu passara várias temporadas anteriores preocupado com meu contrato e salário disse um jogador que como outros falou desse período sob a condição de anonimato quando o treinador voltou depois do enterro queria lhe dar tudo o que podia acabar com a dor dele eu meio que entreguei para o time alguns homens gostam de abraçar os outros me disse outro jogador eu não gosto faz uma década que não abraço meus filhos mas depois que o treinador voltou fui até ele e dei o abraço mais longo que pude porque queria que ele soubesse que eu estava ali para ele depois da morte do filho de Dung o time começou a jogar de um jeito diferente uma convicção sobre a força da estratégia de Dung surgiu entre os jogadores nos treinos que levaram ao começo da temporada de 2006 os coaches jogaram um futebol rigoroso preciso a maioria dos times de futebol americano não são times de verdade são só caras que trabalham juntos me disse um terceiro jogador daquele período mas nós viramos um time a sensação era incrível o treinador era a faísca mas a coisa ia além dele depois que ele voltou a sensação era de que realmente acreditávamos uns nos outros como se soubéssemos jogar juntos de um jeito que não sabíamos antes para os coaches uma fé no seu time na tática de Dung e em sua capacidade de vencer começou a brotar a partir da tragédia mas em tantos outros casos uma fé semelhante pode surgir sem nenhum tipo de adversidade num estudo de 1994 de Harvard que examinou pessoas que tinham mudado suas vidas radicalmente por exemplo os pesquisadores descobriram que algumas delas tinham reformulado seus hábitos depois de uma tragédia pessoal como um divórcio ou uma doença com risco de morte outros mudaram depois de ver um amigo passar por algo horrível do mesmo modo que os jogadores de Dung o viram lutar em tantas outras situações no entanto não houve uma tragédia que precedesse as transformações das pessoas em vez disso elas mudavam porque estavam inseridas em grupos sociais que facilitaram a mudança uma mulher disse que sua vida inteira mudou quando ela se inscreveu numa aula de psicologia e encontrou um grupo maravilhoso aquilo abriu uma caixa de Pandora a mulher disse aos pesquisadores eu não podia mais tolerar o status quo tinha mudado no meu íntimo outro homem disse que encontrou novos amigos entre os quais podia praticar ser uma pessoa sociável quando de fato me esforço para superar minha timidez sinto que não sou eu quem está agindo mas sim outra pessoa ele disse mas praticando com seu novo grupo aquilo parou de parecer um fingimento ele começou a acreditar que não era tímido e então em certo momento ele não era mais quando as pessoas se juntam a grupos em que a mudança parece possível o potencial para que ela ocorra se torna mais real para a maior parte das pessoas que conseguem pôr sua vida em ordem não há momentos cruciais de desastres que mudam tudo há apenas comunidades às vezes de uma única outra pessoa que tornam possível acreditar na mudança uma mulher disse aos pesquisadores que sua vida se transformou depois de um dia que ela passou limpando privadas e após semanas discutindo com o resto da equipe de limpeza se ela deveria largar o marido a mudança acontece entre outras pessoas me disse Todd Hitterton um dos psicólogos envolvidos no estudo parece real quando podemos ver isso nos olhos dos outros os mecanismos precisos da fé ainda são pouco compreendidos ninguém sabe ao certo porque um grupo encontrado numa jaula de psicologia pode convencer uma mulher de que tudo é diferente nem porque o time de Dang entrou em sintonia depois do falecimento de seu filho muitas pessoas falam com os amigos sobre casamentos infelizes e jamais deixam seus cônjuges muitos times veem seus treinadores passarem por adversidades e nunca se unem porém sabemos que para os hábitos mudarem de forma permanente as pessoas precisam acreditar que a mudança é factível o mesmo processo que torna o AA tão eficaz o poder de um grupo de ensinar indivíduos a acreditar acontece sempre que as pessoas se juntam para se ajudar mutuamente a mudar a fé é mais fácil quando acontece dentro de uma comunidade dez meses depois da morte de Jamie a temporada de 2006 começou os Colts jogaram um futebol sem igual vencendo seus primeiros nove jogos e terminando o ano com 12-4 venceram o primeiro jogo nas finais e depois derrotaram os Baltimore Ravens na disputa pelo título da divisão àquela altura eles estavam a apenas um passo do Super Bowl jogando pela semifinal o jogo que Dang perderá oito vezes antes o confronto aconteceu em 21 de janeiro de 2007 contra os New England Patriots o mesmo time que duas vezes já podara as aspirações dos Colts ao Super Bowl os Colts tiveram um começo de jogo forte mas antes do fim do primeiro tempo começaram a vacilar os jogadores estavam com medo de cometer erros ou tão ansiosos para superar o último obstáculo rumo ao Super Bowl que perderam a noção de onde deveriam estar se focando eles pararam de confiar nos seus hábitos e começaram a pensar demais derrubadas mal feitas levavam a perda da bola um dos passes de Peyton Manning foi interceptado e voltou para um touchdown os adversários os Patriots dispararam na frente por 21 a 3 nenhum time da história do NFL jamais superara um déficit tão grande numa semifinal o time de Dang novamente ia perder no intervalo o time entrou em fila no vestiário e Dang pediu que todo mundo se juntasse o barulho do estádio vinha filtrado pelas portas fechadas mas lá dentro todo mundo estava em silêncio Dang olhou para os jogadores disse que eles tinham que acreditar enfrentamos essa mesma situação contra esse mesmo time em 2003 Dang disse a eles naquele jogo tinham chegado a uma jarda da vitória uma única jarda preparem suas espadas porque desta vez nós vamos ganhar esse é nosso jogo é nossa vez os coaches saíram no segundo tempo e começaram a jogar como em cada jogo anterior começaram focados em suas deixas e hábitos executaram cuidadosamente as jogadas que tinham passado os últimos cinco anos praticando até que se tornassem automáticas seu ataque na investida de abertura venceu 76 jardas ao longo de 14 jogadas e marcou um touchdown então três minutos depois de se apoderar da bola outra vez eles marcaram de novo quando o último quarto do jogo chegava ao fim os times alternavam o placar os coaches empataram mas nunca conseguiram passar a frente com três minutos e quarenta e nove restantes de jogo os Patriots marcaram colocando os jogadores de dang numa desvantagem de três pontos 34 a 31 os coaches agarraram a bola e começaram uma investida pelo campo adentro avançaram 70 jardas em 19 segundos e entraram na endzone pela primeira vez os coaches estavam na liderança 38 a 34 havia agora 60 segundos restante no relógio se o time de dang conseguisse impedir os Patriots de marcar um touchdown os coaches venceriam 60 segundos é uma eternidade no futebol americano o quarterback dos Patriots Tom Brady já tinha marcado touchdowns em muito menos tempo e de fato segundos após o começo da jogada Brady avançou com seu time até a metade do campo adversário com 17 segundos restantes os Patriots estavam próximos o bastante para atacar prontos para uma grande jogada final que daria a dang outra derrota e acabaria mais uma vez com os sonhos do time de ir para o Super Bowl conforme os Patriots se aproximavam da linha de scrimmage a defesa dos Colts assumiu seus postos Merlin Jackson um cornerback dos Colts postou-se a 10 jardas da linha ele olhou para as suas deixas a largura das frestas entre os linemen dos Patriots e a profundidade da posição do running back ambos os indícios diziam que aquela seria uma jogada de passe Tom Brady o quarterback dos Patriots pegou a bola e recuou para passar Jackson já estava em movimento Brady inclinou o braço para trás e arremessou a bola seu objetivo era passá-la para um receiver a 22 jardas de distância totalmente livre perto do meio do campo se o receiver pegasse a bola era provável que conseguisse chegar perto da endzone ou marcar um touchdown a bola voava no ar Jackson o cornerback dos Colts já estava correndo no ângulo certo seguindo seus hábitos ele passou correndo pelo ombro direito do receiver entrando na frente dele no instante em que a bola chegou Jackson colheu a bola do ar para interceptá-la correu para uns passos e então se jogou no chão prendendo a bola junto ao peito a jogada inteira demorara menos de 5 segundos o jogo chegara ao fim Dang e os Colts tinham vencido duas semanas depois eles venceram o Super Bowl há dezenas de motivos que podem explicar porque os Colts finalmente foram campeões naquele ano quem sabe eles tiveram sorte talvez fosse simplesmente a vez deles mas os jogadores de Dang dizem que é porque eles acreditaram e porque essa fé fez tudo o que eles tinham aprendido todas as rotinas que eles tinham praticado até se tornarem automáticas se fixar mesmo nos momentos de maior estresse estamos orgulhosos de ter vencido este campeonato para o nosso líder e o treinador Dang Peyton Manning disse para a plateia depois segurando o troféu Lombardi Dang virou-se para sua mulher conseguimos ele disse como os hábitos mudam não há infelizmente nenhuma série específica de passos que funcione de forma infalível para qualquer pessoa sabemos que um hábito não pode ser erradicado ele deve em vez disso ser substituído e sabemos que os hábitos são mais maleáveis quando a regra de ouro da mudança de hábito é aplicada se mantivermos a mesma deixa e a mesma recompensa uma nova rotina pode ser inserida mas isso não é suficiente para que um hábito continue mudado as pessoas precisam acreditar que a mudança é possível e na maior parte das vezes a fé só surge com a ajuda de um grupo se você quer parar de fumar descubra uma rotina diferente que vá satisfazer os anseios preenchidos pelo cigarro então encontre um grupo de apoio uma reunião de esfumantes ou uma comunidade que vá ajudar você a acreditar que pode ficar longe da nicotina e use esse grupo quando sentir que talvez você tenha uma recaída se você quer perder peso estude seus hábitos para descobrir porque você realmente sai da mesa no trabalho para fazer um lanche todo dia e então encontre outra pessoa para dar um passeio com você para bater papo na mesa dela e não na lanchonete um grupo que acompanhe junto metas de perda de peso ou alguém que também queira manter por perto um estoque de maçãs e não de batatas chips a evidência é clara se você quer mudar um hábito precisa encontrar uma rotina alternativa e suas chances de sucesso aumentam drasticamente quando você se compromete a mudar como parte de um grupo a fé é essencial e cresce a partir de uma experiência comunitária mesmo que esta comunidade possua apenas duas pessoas sabemos que a mudança pode acontecer alcoólatras podem parar de beber fumantes podem largar o cigarro eternos perdedores podem virar campeões você pode parar de roer as unhas ou de fazer lanche no trabalho de gritar com seus filhos de passar a noite acordado ou de se atormentar com pequenas preocupações e como descobriram os cientistas não são apenas as vidas individuais que podem ser mudadas quando alguém dedica atenção aos hábitos são também empresas organizações e comunidades como explicam os próximos capítulos os próximos capítulos são também os próximos capítulos